Bora pra análise com spoilers do primeiro episódio da série A Casa do Dragão. E essa é a nova série da HBO, que é um spin-off do Game of Thrones, que a gente ama muito. E essa série que veio contar aqui é a House Targaryen, a gente vai saber mais dessa casa. E ela já começa ali com a disputa pela sucessão ali do rei Jhaerys, que tá mal de saúde ali, então a gente já vai ter uma disputa logo no início da série. E a disputa aqui pela sucessão já é com a Hany's e com Viserys, então o rei já chamou o conselho ali no castelo de Harrenhal, pra todo mundo já decidir logo e evitar uma guerra. E aí que já começa a primeira treta, né? Porque a Rhaenys, que seria a natural herdeira do trono aqui, por ser a mais velha, né? Ela não é aceita por ela ser mulher, então na disputa com Viserys, acaba que o Viserys assume o poder e ele recebe o apoio ali da corte, então a gente já tem a primeira disputa de poder aqui nesse momento. Agora só com esses minutinhos aqui de série, eu já me sinto total dentro de Game of Thrones, que é a minha série favorita de todos os tempos e sinceramente eu tô empolgada demais. É, aquele clima ali de fofocas e conspirações nos corredores ali do castelo, a série já nos pegou nos primeiros minutos, né? E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho, pra não perder nenhum dos nossos vídeos, se inscreva em todas as nossas redes sociais, a gente tem Instagram, TikTok, bora se inscrever. E quero lembrar vocês também de dar like nesse vídeo aqui, e lembrar também que vocês podem ser membros apoiadores do Bulldog Nerd e com isso ter acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E voltando agora a falar da série, o que foi aquela frase do Jhaerys falando assim que a única coisa que destruiria a casa do dragão seria ela mesma. Gente, eu fiquei toda arrepiada. Ele sabia que se ele não chamasse o conselho ali pra resolver essa situação, provavelmente ia chegar em guerra. É, a Gabi falando do conselho, eu me lembrei como é legal a gente ver a Fortaleza Vermelha ali, Porto Real no auge, os dragões ali de volta em pleno poder, chegar a arrepiar. Pra quem é fã de Game of Thrones, esses momentos assim, esse início da série, a casa do dragão é de arrepiar. E aí a série já apresenta um salto temporal, a gente já tem a Rhaenyra grande aqui, ela já cresceu e ela começa a flertar com a ideia de explorar o mundo. Quando ela tá servindo a bebida ali pro conselho, pro Viserys, o pai dela, ela acaba ouvindo um pouco sobre toda a treta política, ela já fica interessada. Então a série já começa a apresentar essa personagem com algumas camadas aqui pra gente. E aí quando a gente vê a Rhaenyra saindo ali, desmontando do dragão, do Cyrax, não tem como a gente não fazer a correspondência, né? Porque os cabelos ali parecidos, a roupa, aquele visual Targaryen, a gente já lembra da Daenerys. E aí a gente já se arrepia ali, a gente já faz a correspondência. Então pra mim as referências aqui já começaram fortes pra quem é fã de Game of Thrones. E aí a gente já chega em outro ponto que é o rei Viserys já um pouco doente, e aí todos em volta. Bom, assim que ele perde a esposa e o filho, o bebê, né, a possibilidade de um herdeiro, todos em volta já começam a se preocupar em quem é que vai ser o novo herdeiro dele, né? É, aquele momento ali é extremamente tenso do episódio. Vou dizer pra vocês, né, eu sei que todo mundo na internet aí se arrepiou. Quando tem aquela pira montada ali com a mãe e a criança ali, e a Rhaenyra dá o comando pro dragão ali, Drakerys joga fogo ali e a pira começa a acender. Ali a gente ficou arrepiado. E a gente acaba enxergando muito ali a Rhaenyra na Daenerys, porque ela é uma menina inexperiente, é uma menina mais inocente, que aos poucos ela começa a se inteirar do que tá acontecendo e vai se adaptando, tanto as perdas que ela vai sofrendo e tudo que vai acontecendo nesse jogo político, nessa treta toda de trono, né? É, porque justamente ela vai cair numa disputa ali de novo de trono, né? Porque o Viserys tem como dois herdeiros, os mais naturais, vamos dizer assim, que é ela, a filha, né, que é a Rhaenyra, e o irmão problemático que é o Daemon. E esse episódio eu achei completamente demais, assim, eu tô completamente apaixonada. Então, assim, nesse primeiro episódio a série já construiu aqui uma base pra tudo que vai acontecer, pra todas as personalidades daqueles personagens ali, todas as tretas que vão rolar. E a gente tá falando da família Targaryen, que são pessoas poderosas, pessoas difíceis, de personalidade complicada. Então, assim, eu tô sedenta pra ver mais. E a série já tinha nos mostrado uma treta de sucessão lá no início, com a sucessão do Jaehaerys, com a Rhaenys não conseguindo assumir o poder por ser mulher. E aqui a gente tem uma treta muito parecida. A Rhaenyra se vê numa situação semelhante, porque o conselho ali tá discutindo o fato dela ser mulher e isso poder gerar um conflito e talvez eventualmente uma guerra, caso ela assuma como rainha. E um elemento que eu adoro demais aqui da série é esse jogo de poder, de submissão. É esses personagens se mostrando aos poucos, assim, eu tô encantada. Era algo que Game of Thrones fazia muito bem, esse conflito político, essa sede por poder, assim, gerar o que tem de pior no ser humano. E aqui, em menos de uma hora, esse episódio já nos pegou demais, porque já construiu muito bem os personagens, já nos ambientou bastante, já construiu bastante a treta pela sucessão de poder. Então o roteiro aqui tá muito forte nesse início de temporada. Cada personagem tem um papel tão fundamental aqui em todo esse jogo e a gente sente que tudo pode explodir a qualquer momento. E falando em situação, explodir a qualquer momento, no momento da perda dele da mulher e do filho, né, o rei, ele tá em luto, e aí a gente vê o Otto Hightower mandando a filha dele, a Alison, pro quarto, pra câmara do rei, pra consolar o rei naquele momento de fraqueza. Que loucura, hein? Seguinte, essa relação aí vai render demais, a gente tem que ficar muito atento aqui nesses personagens, em toda mudança que vai rolar por ali com Viserys, com essa relação com a Alicent. Então, meu Deus, tô nervosa. É o que legal aqui que o roteiro trabalha bem, como o roteiro de Game of Thrones também trabalhava bem, que é essa história de os personagens, eles agirem em silêncio, se portando como eles devem em determinada situação, mas pelos bastidores trabalhando e agindo. Então a gente vê que a ação rola muito nos bastidores, e a gente vê que tudo ali tem potencial pra dar treta. E aqueles planos abertos, mostrando aquela vastidão toda. E uma coisa que eu adoro, que é uma marca aqui de Game of Thrones e agora de A Casa do Dargão, é aquela câmera viajando pelos castelos, por aqueles lugares incríveis. É, a Gabi falou aqui de alguns aspectos técnicos, né? Eu acho que a gente tem que elogiar bastante também aqui as transições, edições, e o trabalho de montagem que tá espetacular. Já chamar atenção pra uma das cenas que eu achei das melhores em termos de edição aqui, que é aquele momento em que ela tá dando à luz ali, à criança, a gente sabe que é um parto difícil ali, e aí a câmera e a edição começam a cortar pra um momento em que o Damon tá naquele torneio de justa, extremamente violento, a gente sabe que são momentos conflitantes, o nascimento daquela criança que pode ser o novo herdeiro, e o Damon que tá ali pleiteando o trono. E aí a câmera vai cortando e a gente vai ficando tenso, o trabalho aqui técnico é genial. Incrível, absolutamente incrível. Enquanto a gente tinha aquele bebê tentando nascer, todo mundo se envolvendo pra fazer ele nascer e ser o novo herdeiro, o Damon tava caindo do cavalo e tomando porrada, daqui a pouco o bebê morre e a gente vê o Damon se reerguendo. Assim, os símbolos que tem ali, assim, toda a parte simbólica daqui é muito incrível. É muito legal o significado dessas cenas, assim, e como a edição e a montagem ajudam muito na metáfora que a gente tá criando aqui pro conflito da casa Targaryen. A própria atitude ali do Damon de fechar aquele bordel ali e comemorar a morte do bebê, mostra que sim, que ele não tá nem aí, que ele tá, assim, sedento pelo poder, que ele não tem medo de nada e que ele vai pra cima. É, já sentindo um pouco desse clima, né, o Fiserys ali, o rei, ele já prepara o conselho e todo mundo ali da corte, fazendo o juramento, já mostrando pra todo mundo que ele quer a Rhaenyra como herdeira do trono. E a gente já tá pronto pra defender a Rhaenyrazinha. Ai, de quem encostar nela? Bom, e aí outro ponto muito legal aqui desse início de temporada é o CGI, que já tá de alto nível, a série já começa com alto orçamento, então a gente tem voo de dragão ali, aquela movimentação dos dragões ali, sem reparo, só sensacional. E todo detalhamento ali do figurino, são muitos detalhes, detalhes muito ricos, que se tu para pra analisar cada cena, assim, é de cair o queixo. É, a gente tem aqueles detalhes ali dos bordados das roupas ali dos Targaryen, com aquelas temáticas de dragão ali, tanto na roupa ali, quanto no elmo, nas armaduras. Tem aquele elmo ali do Daemon que eu achei espetacular, com as asas ali, as escamas de dragão. Espetacular! Nesses pequenos detalhes é que a gente vê que a série tá, em termos técnicos, com um cuidado muito bom daqui. E pra não fugir ali do padrão de goth, a série traz bastante nudez, bastante cenas de sexo, que eu acho que combinam bem ali com o episódio. E assim, a série também traz bastante violência, o que já é bem esperado aqui pra série. É, trouxe aquele pacote completo, pra gente já ficar no hype pro próximo episódio. E vou dizer pra vocês que já tá difícil de segurar a ansiedade pra semana que vem. A gente tá louco pra fazer, já no nosso vídeo de análise aqui do episódio 2, tô louco pra assistir esse episódio. E aquela música de Game of Thrones no final do episódio, é pra enlouquecer. A gente já ficou com a sensação de que a gente vai ter cenas absolutamente épicas pro futuro aqui dos próximos episódios. Então, assim, como o Lolo falou, a ansiedade tá a mil. Bom, galera, agora a gente quer saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse começo de temporada de A Casa do Dragão. Quero lembrar pra vocês também que agora a gente tem uma opção nova aqui no canal, que é o botão Valeu, caso vocês queiram apoiar financeiramente o canal, se vocês gostaram aqui desse vídeo, né? Galera, a gente vai ficando por aqui. Valeu demais por terem assistido esse vídeo. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho